Caralho, 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 caralho. Ah, mas isso daí eu já ouvi várias vezes, porque tu não tem feat com o Freud, se não tem feat com o B13. Mas fica tranquilo que agora é essa que é a parada. O feat que vai ter vai ser dar minha mão com a sua cara. Feat com o B13, amigo, não tô parado. Se o feat com o B13 collab foi carregado, é por isso. Agora eu vou passar meu boiuritmo, vou ter o hit e eu que sou o hit, morrer. Você não entende? Você não tá meck ali. Acha que é brabo do meu bolso? Tiro a M7. Tiro seu flow de trap, tiro seu flow sem sorte. Você foi carregado até hoje no Detroit. Até hoje no Detroit, na verdade isso é live, mas quem eu sabe é mano, eu que mandei a punchline. É por isso, agora, você sabe, é o show. Eu tenho a ideia, você só carrega o flow. Carrega o flow, mas você nunca entende nada. Junto vem a ideia, mano, e essa que é improvisada. Na verdade, por isso que você não convém, tipo de MC que julga por aquilo que não tem. Aquilo que não tem, na verdade, é apanhado. Quando tirou a M7, ele não tá nem encaixando. Por isso, meu mano, agora você tá chorando. Eu vim de sol, bateu porque eu que tava rimando. Bate palma, bate palma, bate palma, bate palma. Let's bora. Quem finalizou foi a minha esquerda, a M7. Quem acha que foi superior nesse primeiro round foi a M7. Faz barulho. Diferentemente, quem acha que deu o B13, faz barulho. A M7 é um a zero e tudo que vai? Volta! Aí, bota a mão pra cima, geral, bota a mão pra cima, geral, 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 geral. No ritmo, no ritmo, assim, ó. Ó, solta o ombrinho, solta o ombrinho. Ei, 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 ei. Oh, 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 oh. Ei, ei, ei. Ombrinho, no ombrinho, no ombrinho, assim, ó. É que isso é batalha do 9, é uma formação de gangue e a proteia que é o quê? Sei que! Batalha do 9, formação de gangue e a proteia que é o quê? Sei que! Vem no ombro, 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 ombro. Tchau, puta. Ei, ei, ei. Fistar em 3, 2, 1, viva! É por isso que agora leva a moto enquanto você tá rimando. O amigo parece louco. É porque enquanto você só combina uma vertente, a M7 tá mostrando que é puro hip hop. Ih, você tá parando uma coisa, dois, peço. Por isso você não segura o BO. Você falou que B3 era louco. Realmente porque meu sacrifício é necessário para o Thor Mas acho que você não pegou a visão Por isso agora é cuzão, é sacrifício Agora se caou, mas que pena meu amigo, o Odin te rejeitou Esse que é o proceder, você não entende por isso que eu amasso você Ele falou que é o Loki, essa daqui é a proposta Eu percebi, porque tem uma cobra na minha bota Uma cobra na sua bota Cê sabe que agora amigo nunca é sorte A diferença, você tá entendendo essa cobra Pelo que eu saiba amigo, você é puro Voldemort Mas ele até falou que me carregou Ele é minha mochila lá no interior Você não entendeu, por isso a rima é cristaleira É o bota, amigo da Dora Aventureira Cê é Dora Aventureira Por isso agora amigo eu que tô no clero Eu acho que a raposa tá roubando sua rima E pelo que eu tô ouvindo, hoje você está cego Por isso que você só decora, o seu talento é igual raposa Porque eu tô procurando até agora Cê tá tomando punch, cê não tá entendendo nada E aí, podemos considerar? Vamos pedir votação, alguns fizeram não, alguns passam Ah, quem é terceiro sem gritar pro cara, quem perdeu o primeiro Aê, quem finalizou? Foi B13 à minha direita Quem acha que deu B13 faz barulho Diferentemente, quem acha que deu a M7 faz barulho É isso Terceiro na casa Let's go Tinha até esquecido quem é o meu primeiro O M7 Aê, cês pediram o terceiro round, bota a mão pra cima e bota a mão pra cima geral Bota a mão pra cima geral aí Você já fez isso É esse aqui, não tem ninguém botando a mão pra cima Bota a mão pra cima geral aí Qual foi, qual foi, qual foi, se eu fosse um assalto É o trap, é o funk, é o trap, é o funk, é o trap, é o funk, o que você quer ver, sangue Mano, eu tô no facinha novinha, não me quer porque eu vim da roça Só que agora na batalha do novinha, ela me quer porque te dão na coça Acho que cê não pegou a visão, cê não entende, você tá panguando MC na minha frente apanhando, eu tô te batendo e ainda balançando Ainda tá balançando, é por isso, meu mano, cê sabe balança Enquanto eu acho sua rima não é boa, porque nesse baile você nunca lança Isso é o 9, é o meu top, é o meu top, é, por isso cuzão Enquanto eu começo a rimar, eu garanto que 9 se torna um bailão Mas você não entende, meu mano, eu não balanço, sabe que cê é freguês Eu deixo esses MC no tube, deixo você internado nove meses Acho que cê não pegou a visão, por isso agora você tá panguando Porque M7 você tá travando, a onda do Black ele tava forando Tava fora do lado, por isso mano, cê sabe a coisa É porque hoje é 9 meses, o cartão minha mãe me deu a luz E quando eu faço meu mano, sabe agora tava aqui Pagando tudo com minha postura, o meu cabelo reflete o Black Card Mas que interessante, você falou que sua mãe deu a luz Mas se você precisar de ajuda, parceiro, cê vai morrer lá na fila do SUS Acho que cê não pegou a visão, por isso agora mano, sabe cê rima em vão A sua mãe te trouxe a luz, o V13 trouxe a escuridão E rima só com emoção, por isso mano, cê sabe que mano é mané E ladrão sempre é ladrão, e quando eu tô roubando a cela Mano, cê sabe, agora na fé, esperei tanto na fila do SUS Que hoje a fila parou no meu pé Mas, antigamente, a cena era do Espírito Santo Depois foi pra SP e falou que não ficou de canto Então foi espancar esses caras Essa daqui que rouba a bomba do ladrão, que rouba ladrão 100 anos de perda, eu tô mandando essa cena de volta É, tomando essa cena de volta, é por isso meu mano, você vai perder Não é o ar, tucina, você é tucina, é o WWE Quem tá vivo aqui, eu avanço, sabe agora, isso é a metade Eu te bati, isso é realidade, você me ganhar, isso é falsidade Bate palma, bate palma, todo mundo, todo mundo, todo mundo Let's go, sem mais delongas Quem finalizou, foi a esquerda, meu camarada M7 Quem acha que quem levou foi a M7, faz barulho Diferentemente, quem acha que deu B3, faz barulho Fiquei na dúvida, deixa eu tirar a dúvida Quem acha que deu a M7, faz barulho Quem acha que deu B3, faz barulho 2x1, meu camarada M7 Bate palma aí, rapaziada